O programa Cantinho de Futsal aqui no ginásio do Idalina, aqui em São Caetano, para um grande jogo em especial, um jogo pelo estadual, a equipe do São Caetano lutou, 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 mas infelizmente a equipe da ABB com toda aquela categoria com o goleiro linha nos momentos finais, nos minutos finais, segundos finais, a equipe da ABB jogando ali com jogadores experientes conseguiu ali o êxito e levou aí a classificação para a na próxima fase da competição. O programa Cantinho de Futsal vai mostrar para você aí os melhores momentos dessa grande partida agora. Alô amigos do programa Cantinho de Futsal, alô você, o programa Cantinho de Futsal aqui no ginásio do Idalina, em São Caetano, para mais uma grande rodada, na verdade a sexta rodada do estadual 2018. Daqui a pouquinho enquadra a equipe do São Caetano, vai enfrentar a equipe da ABB em especial, você está vendo aí os torcedores já à vontade, praticamente os pais, amigos que venham assistir essa grande competição aqui. Lá está a mocinha ali sozinha, sozinha ali no cantinho, a assistir esta grande partida. Aqui um grupinho legal ali também, deve ser parentes aí dos jogadores do São Caetano Barra Teixaco. Do lado de cá, você tem aqui a mãe e o filho ali, os dois irmãos, parece que é dois irmãos, não sei. As irmãs ali, o irmão e o programa Cantinho de Futsal, sempre buscando a qualidade. Parece que ali, ali em cima, e parece que é o Léo, e parece que é o Léo, que está ali o Léo do Santo André Futsal. Mexendo ali no seu celular, o Léo. É o Léo mesmo que veio aqui assistir esse grande jogo aqui, é o Léo do Santo André. Você viu também ali, o Léo jogador do Santo André também, com os pais ali sentadinhos. Olha o Gui, o goleiro Vitor é o 12, o 2 é o Vitinho, o 3 é o Buiu, o 6 é o Jefferson, o 9 é o Igor, o 7 é o Renê, o 8 é o Fernando, o 10 é o Aleph, o 11 é o Kaique, o 13 é o Gustavo, o 14 é o Jean e o 15 é o Lucas. O treinador Cazu, o treinador Cazu da equipe da ABB, a equipe da ABB com o técnico Cazu, vem com o 17, o goleiro Bagé, o 14 é o Cris, o 4 é o Marinho. O Ângelo é o 5, o 10 é o Gui, o 1 é o Bigode, o 12 é o Renato, o 11 é o Léo, o 13 é o Bigão, o 6 é o Luiz Felipe, o 19 é o Bruno. O 2 é o Tiago, o 8 é o Daniel, o Caio é o 21 e o 15 é o Salada. Vamos para o jogo, programa cantinho do futsal, sempre com você aqui, ABB, enfrentando a equipe do São Caetano Barra, Teixaco, Teixaco contra a equipe do ABB. Olha o Fernando, que vai para cima, o Fernando é perigoso, o chute completamente para fora. Foi o Fernando que conseguiu sair fora ali da marcação do Ângelo, chutou, mas completamente para fora ali. Primeiro tempo. Programa cantinho do futsal aqui no ginásio do Idalina, em São Caetano, para mais uma rodada do Estadual 2018. Aí está o Bagé, goleirão Bagé, tentou ali sair jogando ali. A ligação foi feita, o Juizão não deu a falta ali, o Fernando não segurou. Segurou ali, achou ali o Buil pela esquerda, que já ligou ali o Jean, que bateu forte! A bola saiu ali pela linha de fundo e o Bagé ficou observando ali, está ali com a bola na mão. O programa cantinho do futsal, sempre com você, vai recomeçar ali a equipe da ABB ali, novamente. Olha o chute aqui agora, o tamizadoso experiente ali, o Renato, experiente Renato. Olha o Ligiano. Olha o Fernandão, Fernandão. Achou ali, belo toque ali do São Caetano. Um toque do São Caetano ali junto com o Fernando. Não abre, não abre, o Renato chuta. Chutou completamente para fora ali. E um perigo total ali. Olha o Jean. O Buil que também chuta bem de lá de trás. O São Caetano jogando muito aqui na linha. Na linha. Baixa ali. São Caetano, que precisa só de um empate para poder seguir na... Na competição, a equipe da ABB precisa da vitória. Aí o Gui. Não era o Gui mais não. Não era o Gui mais não. Já mudou o quarteto aqui o técnico... Kazoo. Olha o chute perigoso. E a bola saiu ali pela linha de fundo. Ali o Camisa 11. Agora... É o Léo. O Daniel. É o Renato. Segurou bem ali o Renato. Olha o Léo. Perigoso o Léo. Usa bem o corpo. Uma chance exclusiva do jogo ali. E o Fernandão carregou. E o goleiro experiente. O Bagé fez a defesa ali. Olha o Alif. Que vai para cima. O Renato. O Alif é perigoso. O Renato chegou. Ele chegou. Na marcação ali. Tirou. E a torcida aqui bateu muita palma aqui para essa galera aí que está dentro de quadra. 0x0. Camisa 2. Olha o Cris na bola. Cris que bate forte. Pelo menos uma jogada ensaiada ali. Um chute. Ali a bola bateu. Mais um chute ali que forte. Do Thiago. Mais uma vez ali o Gui tentou cavar uma falta ali. O Juizão não foi na dele não. Olha o Buiu. Olha o Buiu. Que chutou forte. A bola sobrou ali no pé do Jean. Que não teve domínio. E chutou completamente para fora. Perdendo ali a chance de abrir o placar. Aí para a equipe do São Caetano. Barra Teixaco. E o programa Cantinho do Futsal mostra para você ali. Jean. Teve tudo ali para fazer ali o primeiro gol do São Caetano. O Léo que entrou no lugar do Jean. Ali o Ângelo que achou bem ali o Gui. O Gui saiu. O Fernandão mandou a bola lá para o meio do mato. Que o jogo é de campeonato. Está valendo vaga para a próxima fase. Zero a zero. Primeiro tempo de jogo. Presença ali também do Xaropinho, Marcelinho. Quase, quase ali. O Cris chegando. A bola saiu pela linha de fundo. Depois de um chute ali. Olha o Aleph. Perdeu ali. Olha a chance. Olha a chance. O Vitor. O Aleph perdeu a bola. O Cris seguiu com ela e chutou forte. E o Vitor estava lá para fazer a defesa. Zero a zero. Uma triangulação rápida ali. A bola sobrou ali. Chutou. O Vitor ficou com a bola. Já abriu por aqui pela direita ali o Vitinho. Que saiu na cara do gol. Chutou. O Baixinha fez a defesa. Saiu o Igor. Teve também outra chance de abrir para a cara ali. O Igor chutou completamente para fora. Programa Cantinho de Futsal e Você. Tudo a ver. O Vitinho está esperto ali. Jogador que vem seco no Vitinho. Olha a chance ali. Escorregou. Está chovendo muito lá fora. A quadra escorregadia. Completamente escorregadia. Primeira vez que eu vejo uma quadra escorregadia. Os jogadores não estão conseguindo ficar em pé. Olha o chutaço aqui do Thiago. A bola saiu ali. Pelo lado direito do goleiro Vitor. Agora o Buiu ali não achou ninguém. Rodada decisiva aí para a equipe da BB e também para a equipe do São Caetano. O Thiago abriu o espaço ali e bateu forte. E o Vitão ficou com a bola. Aí está o goleiro Bajé. O São Caetano em exclusividade aí para você. São Caetano do técnico Gui. O Ângelo. Perigoso o Ângelo que faz gols. Chutes decisivos. O Ângelo. Aí está o Amaury dando apoio também para a equipe do São Caetano. Ouvindo ali o técnico Gui. Aí está o Vitor. O goleirão Vitor da equipe do São Caetano Barratexaco. O Jean que também é esperto onde vai é campeão. O Jean. Os dois árbitros ali. Ali o Jean. Bolão ali do Vitor. O Jean cabeceou ali o Bajé. Esperto ali. Mandou a bola para o escanteio. Bela chegada ali da equipe do São Caetano. Olha o Muiu. Até coçou a cabeça o Muiu depois do chute dele. Bonito. O goleiro Bajé estava na bola. Mandando novamente ali a bola para o escanteio. Zero a zero. Grande defesa ali do Bajé. Experiente Bajé. Duas defesas agora. A equipe da ABB querendo espaço. Olha lá o chute. E dessa vez foi do Marinho. A bola saiu. Pela linha de fundo. Olha ali. Olha o contra-ataque agora ali. Olha o contra-ataque ali. Perdeu ali. O Bajé perdeu. É um perigo o Léo. O Léo é perigoso. A chance. E o gol. E o gol. O Vitinho não conseguiu tirar a bola. E o Léo foi lá. E guardou. O primeiro gol da equipe do ABB. Aquela bola tinha que ser tirada pelo Vitinho. O Vitinho tocou na bola. A bola sobrou ali para o Léo. O Léo só deu um toquinho rápido. Para marcar ali o primeiro gol. E o final do primeiro tempo. ABB um. São Caetano barra Teixaco zero. São Caetano agora para o segundo tempo. Tem que jogar muita bola aí. Jogar uma cantinha de futsal sempre com você. Sempre com você. Sempre com você. Aí está os torcedores. Aqui acompanhando esse jogo aqui em especial. Jogar uma cantinha de futsal sempre com você aqui. Aí está o Carlinhos. batendo um papo ali com o Jogar. Segundo tempo para você. Campeonato estadual 2018. São Caetano vem perdendo por 1 a 0. A ABB vencendo por um gol do Léo que está de fora. O Léo perigoso. O Léo, camisa 11 da equipe da ABB. que fez o Gui. O Gui fez o desarme ali. O Gui fez o desarme ali, o Gui. E chutou para a bela defesa do goleiro Vitor. 1 a 0. Segundo tempo. Camisa 11, o Léo. Dono de único gol aí até agora. Junto com o Renato ali. Outro experiente Renato. O camisa 8 é o Daniel. Junto com o camisa 10, o Gui aí, ó. Segundo tempo de jogo para você. 1 a 0. 1 a 0. Olha o René. Bolão ali do Jean. Procurou ali o Gé. O Gé chutou. A bola saiu. A jogada ensaiada para a equipe do São Caetano. Quem sabe vem o gol ali na jogada ensaiada. Olha o Fih. Chutaço ali. Do Jean. A bola subiu ali. Para cima da cabeça do goleiro Bigode. Deu um perigo lascado ali. Olha o Gui. Chegou ali o Ângelo. E deixou com camisa 13 ali. O Bigão. O Bigão já deixou ali com o goleiro. Olha! O Bigode achou ali. O Daniel que não conseguiu o domínio total. A bola saiu pela linha de fundo. Olha o Gui voltando. Tentou bonito ali. Nossa Senhora! Nossa Senhora! A chance ali! Olha o goleiro! O gol! Que jogada ali! Do Buiu! 1 a 1. Programa Cantinho de Futsal e você. Tudo a ver. O Jeff. Eu não havia falado o Jeff. tem sorte de fazer o gol. Ele entrou no jogo. E marcou ali. Que bolão do Renézinho! Que achou o Fernando na cara do gol! O Fernandão chutou. E o goleiro Bigode espetacular fez a grande defesa ali. Evitando ali a virada da equipe do São Caetano. Aí está. As meninas ali. Olha o erro! Pra sorte do goleiro Vitor! O Ângelo que não é acostumado a errar. O Ângelo que não é acostumado a errar. O Ângelo que tinha tudo pra fazer ali o gol da Bebê. A bola pegou muito forte no pé dele. A bola subiu e saiu pela linha de fundo ali. Quase, quase o São Caetano tomando o segundo gol. Faltando 4 e 5 pra acabar. O Jean deixou ali. O Fernando que brigou pra marcar ali. O segundo gol do São Caetano. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol do Gui! O gol de empate do Gui! Jogando com o goleiro Linha. O Gui foi lá. Depois de uma bola jogada bem feita e ensaiada. O Gui foi lá. Deixou tudo igual. 2x2. E o empate ainda do São Caetano. 2x2. 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 Faltando 57 segundos pra acabar o segundo tempo. Vai dando ali o... O São Caetano. Faltando segundos agora pra acabar. 42 segundos pra acabar. É escanteio ali pra bebê. Olha o Gui! Que chutaço ali! Rapaz, ai! O Gui achou o espaço e chutou forte o goleiro. Vitor, exclusivo, fez a defesa ali. Logo em seguida o Igor chutou de longe. A bola passou ali raspando. Faltando 22 segundos pra acabar. Jogo dramático pra equipe da bebê. Se perder esse jogo a bebê tá fora. Olha a chance ali! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol do Ângelo! Faltando segundos pra acabar o Ângelo Porná. E marcou a intenção do gol! No goleiro linha 3x2. Faltando outros segundos pra acabar. Futebol é futebol. Futebol é assim. Futebol é assim. Oito segundos pra acabar. Jogo é jogo, jogo decisivo. Olha lá o gol! Olha o gol! O gol! Viu o gol sem ninguém. O Marinho foi lá e marcou ali o quarto gol. Ele viu o gol sem ninguém. O Marinho pra marcar ali o quarto gol. Final de jogo! Final de jogo! Jogo dramático aqui pra equipe do São Caetano no Baratexaco. 4x2! Programa Cantinho de Futsal sempre com você. Sempre com você. Sim, é o trabalho diário que a gente faz todos os dias e hoje deu resultado. A gente não fez uma boa partida, infelizmente tomamos a virada ali, mas tivemos uma boa cabeça, soubemos fazer o goleiro linha e conseguimos fazer os gols pra dar a nossa classificação. Durante o jogo inteiro, Ângelo, você tentou vários arremates de lá de longe, mas não conseguiu o êxito porque a equipe do São Caetano é muito forte nessa marcação dos chutes de longe. Mas agora na linha de fundo ali, você conseguiu 3 ou 4 êxitos ali que levou a vitória do ABB. Sim, né? Eles têm uma marcação muito forte, marcam lá atrás. Então esses chutes de média distância, né? É o que dá pra fazer, né? Porque eles estão fechadinhos lá atrás, então a gente tem que arriscar os chutes. Mas tava difícil e na vantagem numérica é mais fácil, né? A gente tem mais espaço, tem um jogador a mais, então a gente consegue, se tiver um pouco de calma, tentar achar um passe, tentar finalizar. E onde foi que a gente conseguiu fazer nossos gols? Falamos aqui com o grande Ângelo, homem que entrou na tática legal aí pra fazer aí o quarto gol. Obrigado, Ângelo. Obrigado a vocês pela transmissão aí, pelo apoio que sempre dá pro futsal. Não, o jogo foi muito difícil, né? O São Caetano deixava que tá de parabéns, lutou até o final, não deu pontapé, o jogo foi aberto. E o jogo tava, né? A classificação ficou até o final, os 8 segundos. Então o jogo realmente foi jogado, bem disputado. Eu acho que quem compareceu aqui pra assistir o jogo, acho que gostou do espetáculo. Na jogada de goleiro linha, foi com aquela exatidão ali, o Ângelo aqui pela direita conseguiu dois toques ali e o gol da virada. Não, então, o jogo de goleiro linha é um jogo aberto, né? Então a defesa tava bem postada, eles tiveram um contra-ataque, a gente teve uma chance de gol, perdeu. Na sequência eles fizeram um gol de jogo normal. Então fica aquela emoção. Felizmente no final do jogo a gente conseguiu fazer o gol e saiu com a classificação. Mas é tudo muito aberto no goleiro linha. Obrigado ali, Cazu. E com certeza o programa Cantinho de Futsal pode até mesmo estar com vocês nas próximas rodadas. Eu acho que o futsal, não só o BB Mafra, mas acho que o futsal que agradece o apoio do Cantinho de Futsal. É muito importante para todas as modalidades serem o apoio da imprensa. Ainda mais uma imprensa muito bem trabalhada, muito bem dedicada, que a gente conhece o trabalho de vocês. Obrigado, Cazu. Obrigado a vocês. É isso mesmo, Cine. Aqui, quando eu caí aqui, eu tava sem comer nada, né? Só fui almoçar, era meio dia, aí fiquei sem comer nada. Aí na hora que eu fui dar um pique ali, virou tudo, apagou, comecei a tremer e acho que a pressão caiu. Aí fui pro chão, não consegui ver mais nada, fiquei lá um tempo, desacordado, mas quando a gente voltou, graças a Deus, aí pude fazer uma jogada. Saí com um gol na frente, né? Mas só que, infelizmente, uma falha nossa ali, nós tomamos uma virada faltando oito segundos. Mas é isso aí. Agora, Gui, uma jogada decisiva que é essa jogada de goleiro linha. Goleiro linha vem sempre pra complicar os jogadores marcadores da linha de defesa. O que fazer pra poder evitar isso, já que foram duas chances do goleirão que era o Ângelo aqui na linha de fundo e conseguiu essa bola passar com bastante evolução até o gol da virada? É, o que eu falei pra eles, Cine, ó, a paciência no goleiro linha pra atacar e pra defender é o que precisa acontecer, né? Tendo paciência, ou a gente toma o gol, né, que eles têm paciência mais que a gente. Foi decidido no detalhe, não tem jeito, né, 30 segundos pra decidir um jogo desse aí, desse tamanho. Uma equipe, uma equipe da ABB aí, que é uma equipe grande, né, com uma equipe que tá começando aí, que a gente da Texaco, já agradeceu o Mauro, é agradecer por todos os meninos, né, mas é uma equipe que tá começando, a gente vai devagarzinho, né, e dá trabalho pros grandes aí nessa, nessa, até o final, até o último, 30 segundos do campeonato. É, é sensacional pra mim, tenho certeza que é pra eles também. Hoje uma chuva que atrapalhou um pouco a quadra, porque a quadra ficou deslizante, o jogador não conseguia ter êxito de uma evolução de um passe bom, de um dible bom. Você acha que isso prejudicou um pouquinho a equipe do São Caetano? Não, acho que a gente jogou de igual pra igual, mesmo com os escorregões, mesmo com tudo que aconteceu na quadra aí, né, eu acho que a gente jogou de igual pra igual, o tempo inteiro, do mesmo jeito que lá, né, a gente fez um jogo bom, os dois jogos bons, né, então não tem, não tem o que reclamar não, os meninos merecem aí parabéns até o final, porque pra mim já é uma vitória, tudo ser decidido nos últimos 30 segundos, pode ter certeza. Ô, Will, eu sei que você tá emocionado, muito emocionado aí, podia vir uma vitória, a vitória da ABB veio acabando o jogo, você teve que sair fora do jogo, até falei com o Gui que a quadra estava escorregadia, provavelmente aquela bola ali você se machucou, porque você tentou também a evolução de poder recuperar ela, né? Exatamente, foi como eu te falei, como eu tava sem comer, na hora que eu dei o pique, apagou, fiquei tonto, fiquei zonzo, do nada eu caí, apaguei. Então, mas é aprendizagem, né, primeira vez que a gente tá, primeira vez que eu tô disputando um campeonato de alto nível, né, aprendizado a gente tem, né, então, é isso aí, Sininho, valeu, mano, obrigado mesmo, tô emocionado, mas... O Amaury, o que tá acontecendo com ele, que ele não tá jogando, ele tá expulso, o que tá acontecendo? Hoje ele cumpriu o terceiro cartão amarelo, que ele tomou lá na ABB, né, então ele ficou fora por conta disso. Ele já tinha ficado um jogo fora por conta de lesão, né, acho que até aqui contra o Santo André, ele ficou fora, voltou contra a ABB, aí lá ele tomou o terceiro amarelo, e isso ele ficou fora hoje. E o Carlinhos, que também ficou de fora, não teve essa evolução, viu o Carlinhos junto com o Amaury do lado de fora ali, até fiz umas imagens com ele? O Carlinhos, a mesma coisa, ele tomou o segundo amarelo no jogo, não foi punição de terceiro amarelo, mas ele tomou o primeiro amarelo durante o jogo, e depois fez uma falta pra cartão vermelho, e acabou ficando fora hoje também. A gente perdeu duas peças importantes, né, não tem nem o que falar, não diminuindo a qualidade de ninguém, o time inteiro segura o Rojão lá, mas a gente perdeu duas peças muito importantes. Perderam duas peças, que fez muita falta nesse jogo, né? Com certeza, fizeram falta, mas não diminuíram a exibição que teve aqui hoje, pode ter certeza. Então, Sininho, primeiro, agradecer a cobertura de vocês no campeonato inteiro, vamos ficar torcendo muito aí pro Santo André, né, o time da região, que tá classificado, a gente tem grande condição de chegar nas finais. Nós tivemos dois jogadores muito importantes hoje suspensos, o Amaury, que é o artilheiro nosso do campeonato, e o Nenê, que é o rapaz que faz a cobertura maior, né, o Renatinho tá machucado, o Mecha machucado, a gente teve alguns desfalques importantes, mas quem jogou representou a camisa, 2x1 até 2 minutos pra acabar o jogo, tomamos dois gols de goleiro linha, um faltando 8 segundos. Então, é, parabenizar a BB, seguir em frente, primeiro ano de trabalho, saímos fora por causa de um gol de saldo, quer dizer, empatamos em ponto e saímos por um gol negativo. Então, não tenho o que reclamar, só agradecer todo mundo e bola pra frente. Agora, os projetos, Mauro, pro ano 2019, é, uma projeção do São Caetano Barra Teixaco, que vem bem também dentro dessa competição, que é o estadual, é, esses projetos pro ano que vem, há continuidade, há a capacidade de você, é, fazer um treinamento em um período? Então, Sininho, o que aconteceu? A gente montou esse time há 60 dias atrás. Time de amigo, pessoal acostumado a jogar junto e montamos o time muito em cima da hora. Pro ano que vem, se a gente for iniciar o projeto, fazer um projeto realmente com treino, com trabalho, com calma, pra gente poder acertar o que foi feito errado e tentar dar uma melhoria, pra quem sabe que o ano que vem tem um resultado melhor. Pro primeiro ano, pro um time que, de amigos, né, porque a gente aqui não tem ninguém que não seja amigos. Eu acho que é um bom papel, ganhamos da Bebelá, ganhamos do São Vicente, empatamos com o São Vicente fora, Santo André perdemos as duas, mas eu acho que tá excelente. Então, o ano que vem, a ideia é fazer algo melhor. Vamos ver se a gente consegue ter o apoio e seguir em frente. Com certeza, o programa Cantinho de Futsal vai estar aí com a equipe do São Caetano Barra Teixaco, pra essa grande emoção que está elevando aqui a nossa região do Grande ABC, a grandes equipes, a grandes jogos, que é o que nós precisamos. Isso aí, Sininho. Obrigado aí, obrigado por tudo. E, de novo, vamos ficar na torcida pelo Santo André, Rodolfo, Reinaldo, Flávio, enfim, pelo trabalho que eles estão fazendo lá. Vamos ficar torcendo aqui no ABC. Quem sabe a gente vai estar na final lá, apoiando o pessoal. Quem sabe trazer esse título pra cá, né? Isso. Com o ABC. Fala o Sininho, obrigado. Obrigado e leva a bola, que a bola é sua.